Quando a gente implantou essa mudança no cenário do Jornal Nacional, a gente tinha dois objetivos. O primeiro deles era dar uma dinâmica diferente à apresentação, permitir que nós nos movimentássemos mais e que as tomadas de câmera também ficassem diferentes. Quando a gente se surpreende com uma tomada de câmera, a tendência é que a gente se interesse mais por aquilo. Nosso estúdio ficou maior, mais amplo, as câmeras se movimentam, a gente tem a Sped Cam, a gente pode caminhar, conversar com as pessoas, com os repórteres correspondentes. A outra coisa que a gente queria era mostrar um pouco mais de transparência na nossa forma de fazer o Jornal Nacional. Porque se nós habitamos uma redação e lá atrás está cheio de jornalistas trabalhando e fazendo barulho, isso aqui é jornalismo feito em televisão. que é absolutamente possível dar mais movimento ao JN e fazer isso com uma tranquilidade e uma naturalidade maior. Acho que foi uma verdade.